E aí, beleza? Ó, presente do Guina Games Vou abrir aqui Eita, vou quebrar o estilete aqui Guina, brigadão, cara Chegou rápido, acho que ele postou Foi ontem mesmo Agradecer até a esposa dele Que ajudou a embalar Eu não tenho esse fete Eu sempre falei pra ele que eu queria ter um Aí, ó Agora vai fazer par Como é esse, né? Esse aqui o Guina me deu Depois eu vou ajeitar aqui Pra ver onde vai ficar Guina Muito obrigado, cara O canal do Guina Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Esse aqui me lembra muito a minha infância Que eu tive um desse aqui Inclusive o que eu tive era um canhão Diferente desse aqui Aí a série, ele falou Eu não entendo muito esse negócio de série É a série 7001 Tá novinho, novinho, novinho Guina Obrigado, cara Obrigado mesmo, de coração E gente, o canal do Guina Guina Games Tá aqui na descrição Do vídeo E Guina, obrigado, cara Deus abençoe e proteja aí, ó Um beijão E um abraço pra senhora Guina Games Valeu E um abraço pra senhora Guina Games Obrigado.